A receita de hoje é uma sobremesa especial, super cremosa, tem três camadas, três sabores, baunilha, chocolate e chantilly. Essa é daquelas sobremesas que faz o maior sucesso em qualquer ocasião, seja em festas, finais de semana, meio de semana, não importa a data, são muitos os elogios. Então vamos conferir a lista de ingredientes e acompanhar o passo a passo dessa receita. Eu vou começar preparando o creme branco. Nessa panela eu vou colocar o leite condensado e depois o amido de milho. Fica bem mais fácil para diluir o amido. Agora é só misturar e tudo muito bem. Depois o creme de leite, as gemas peneiradas e o leite integral. Feito isso é só misturar bem os ingredientes e levar a panela ao fogo médio e mexer sem parar até o creme engrossar. Quando o creme começa a engrossar, até parece que deu tudo errado. Ele começa a ficar todo empelotado, mas não tem problema. Continue mexendo bem rápido. Logo ele vai ficar bem lisinho. Olha só como que o creme ficou maravilhoso. E para finalizar eu vou acrescentar a essência de baunilha. Aí eu vou misturar muito bem, vou desligar o fogo e transferir o creme para essa travessa. Sabe aquela sobremesa que a gente come e quer fazer sempre? É essa aqui. E em seguida eu vou preparar o creme de chocolate. Nessa panela aqui eu vou colocar o leite condensado e o amido de milho. E vou misturar bem até o amido dissolver completamente. E em seguida eu vou acrescentar o chocolate em pó e misturar bem também. Agora o creme de leite e por último o leite integral. Vou misturar muito bem e vou levar ao fogo médio. E vou mexer sem parar até o creme engrossar. O creme de baunilha eu deixei cozinhando por 5 minutos. Esse aqui também vai cozinhar por 5 minutos. Olha só como ficou lisinho e já está pronto. É só colocar aqui sobre o creme branco e deixar esfriando para poder receber a camada de chantilly. Com a ajuda de uma espátula eu vou alisar esse creme. Agora eu vou preparar o chantilly. O chantilly está super gelado. Vou deixar batendo por 5 minutos. Eu sempre gosto de desligar a batedeira a cada 1 minuto para poder conferir a textura do chantilly. Eu quero ele bem firme. O chantilly já está pronto. Vou colocar aos poucos sobre o creme de chocolate. Depois é só espalhar bem o chantilly e deixar ele bem lisinho. E para deixar o chantilly com pequenos picos eu vou dar batidinhas com uma colher. Para dar início a decoração eu vou colocar raspas de chocolate. E eu finalizei essa decoração usando fissales e folhinhas de hortelã. E chegou o melhor momento. Experimentar a sobremesa. Gente, é difícil, mas eu acho que eu vou repetir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.